da unidade 6, 7, 8 e 9, do tema Intermediate Abap Programming. Teve assuntos muito interessantes, que eu também acredito que vou utilizar no futuro, no meu gameplay. Tem coisa que nós já vimos, e vai ser um recap também, isso é importante, principalmente na parte de OO, que vai ser bem cobrada na prova, nós vimos aí nos quizzes que nós fizemos anteriormente, então a parte de OO é muito bem cobrada. Já falando sobre isso, pelo que eu vi, RAP e Abap OO é bem cobrada nessa prova, então temos que ter muita atenção com isso. Os outros temas, tem Straybit também, um pouco menos, tem a questão geral do Abap On Cloud, onde nós estamos, eu já falei em sessões anteriores, a diferença do Abap On Cloud, da instância, do BTP, tem perguntas nesse gênero, mas pelo que eu vi, está muito focado em Abap OO e RAP. Mas ok, aqui vamos iniciar, o que nós vimos mais de importante aqui nessa semana, nessas unidades. Aqui não está na ordem, mas vamos falar um pouco sobre tudo, e o que mais percebi, o que mais me chamou a atenção nessa semana. Tem um tópico lá sobre as classes de exceção, tem aqui uma explicação, né? Basicamente, é classes para capturar exceções e tratá-las. Em questão de boas práticas, é muito utilizado. Eu costumo sempre utilizar, dá um pouco mais de trabalho, mas eu costumo utilizar porque deixa o código um pouco mais limpo, tratar essas exceções, evita muitos IVs, mensagens, aleatórias, até para debug ou para manutenção dos programas, fica mais fácil. E quando faz bem certinho, criando a classe de mensagem, lá no Learn eles explicam, né, que é a classe de mensagem, aquela coisa toda, fica bem escalável e fica muito fácil de encontrar possíveis erros. Então, é muito fácil de fazer um debug no futuro e analisar o código. As classes de exceção são muito boas para isso. Na prática, hoje, eu também criei uma classe de exceção para exemplo, mas seguimos. Nesse segundo slide, ele fala um pouco aí, que eu já disse, né, principalmente esse segundo que eu falei, legibilidade e compreensibilidade é muito importante para a parte de orientação de objetos e como trabalhar com o MABAP. E a centralização. A centralização também é algo muito importante para capturar os erros. E também falo novamente das vantagens, que eu já mencionei. Aí aqui mostram o passo a passo, resumidamente, de como criar uma classe de exceção. Uma declaração. Pela coisa que eu vi, tanto no Learning, pode ser que tenha alguma pergunta na prova, tem um padrão, e quem não criou tem um padrão. Sempre essas classes têm que ter o CX ali nas iniciais do programa. Ou quando for local, pode ser LCX, ou quando for global, quando for criado no lado do S4HANA, por exemplo, isso não vai cair, é óbvio, porque estão falando de ABAP on cloud, mas lá tem que ser, vou criar na S24, é ZCX. Então, esse padrão. Talvez tenha uma pegadinha aí nesse circuito. Temos que ter atenção. Justamente o Learning não prepara, mas pelo nosso quiz, vemos que nem tudo está ali. Então, temos que ter atenção com isso. Ele fala também dos atributos, justamente aqueles que, nas classes, podemos passar lá no Learning, ele mostra um atributo de texto, que transferimos o texto entre a classe e o método de tratativa de exceção, etc. Vai ficar um pouco mais claro, quando quem não tem experiência com isso, vai ficar um pouco mais claro ali na parte prática, que eu criei uma. E no cloud, quando vê, sempre vai ter esse raise exception. Toda vez que tiver uma exceção, que você quer que apareça uma exceção, ah, ok, selecionou algo, em vez de dar um size by scene, ok, diferente de zero, dá um raise exception, em vez de dar um mensagem, ok, return, depois pode ser que o programa continue, e isso não é o que queremos. Então, fica muito mais fácil quando trabalhamos com classe de exceção, com raise exception. Algo que me chamou a atenção, que também não tem no Learning, no Learning tem umas diferenças, entre o raise exception, e o, acho que é o raise before exception, não, é resumable, acho que é resumable exception. O raise direto, ele já aborta a exceção, ele sai, né, então ele aborta o programa. O outro, você consegue ainda, meio que continuar, continuar com a exceção em outro bloco, sabe, então é meio que só dar a exceção para saber que ali não está bem aquele trecho, que aconteceu algo, mas a execução ainda continua. Isso eu não vi, eu não vi, eu não vi no Learning, eu não sei se cai na prova, mas enfim, até quando vai declarar isso no ABAP, ele mostra essas opções. Tanto isso, como aquele catch unwind também, aquele catch unwind é quando, quando não quer que chegue nas distâncias maiores da classe de exceção, quando você quer tratar ali um pouco mais para baixo, então é um pouco mais fácil de tratar a mensagem aqui, não quer que utilize lá o CX root, que é algo que nunca apareceu lá no, que a classe mais alta da exceção é a CX root, então ele meio que dá para tratar com sessões, com classes menores na tratativa de exceção. Aqui, que foi muito, teve muita ênfase lá, é como tratar, sempre com o bloco strike catch, e o catch justamente é a classe de exceção que criou, então, de novo, na parte de prática, eu tenho um exemplo. Passando agora de temas, isso é algo muito interessante, eu sempre vi lá no Eclipse, mas nunca tive a curiosidade de saber o que é, e o learning me mostrou, achei até interessante, talvez um projeto, talvez possa tentar aplicar isso, ou sugerir no cliente que eu estou, não achei tão trabalhoso, eu achei até interessante, com um programa, um produto, por exemplo, quem trabalha com produto, acho que vale muito a pena criar uma classe e criar esses comentários utilizando o Zabapdoc, eu acho que vale muito a pena, vai ajudar muito quem for fazer debug, eu tenho que dar manutenção nas classes no futuro, isso já, diferente da sessão passada, quando eu perguntei sobre o AbapTestUnit, o Abapdoc já me vê até com bons olhos e talvez não consuma tanto tempo, e acho que vale a pena até ter isso, sabe? Então aqui nos próximos slides tem alguma informação sobre, que é o básico, a facilidade de compreensão do código, tem que lembrar como que coloca isso no Eclipse, tem lá as opções, tem como criar esses Zabapdocs, e tem a parte também que ele fala aqui dos comentários, que começa com exclamação e etc, tem aqui ele fala em tags específicas, aí ele fala agora os mais comuns do Abapdoc, que é os parâmetros, que ele está a falar ali das classes, então mostra ali o que cada parâmetro faz, aí tem o autor e os retornos, me parece muito interessante. Agora em questão, antes de falar da POO, em questão de prova, é algo muito tão simples, eu acho que sinceramente não vai ter perguntas sobre isso na prova, sinceramente é mais mesmo, é bom saber, mas não sei se eles chegam nesse nível de, ou qual pergunta eles podem formular sobre o assunto, realmente não consigo entender, não vi nenhum simulado que tem questões sobre o Abapdoc, mas acho que se cair alguma coisa, não tem como, sei lá, ser surpreendido, acho que não, não sei como poderiam surpreender sobre algo tão simples, documentação, tem tags, também você pode criar o objeto no Eclipse, enfim, acho que é isso. Bem, já vimos aqui o Abap.org nesse Learning, acho que seja nas primeiras unidades do Basic, e aqui também voltou novamente, acho que o Learning é interessante, porque é isso também, ele deve usar uma metodologia por trás, como nós estamos usando aqui, mesmo para aprender, reaprender, desaprender e reaprender, então acho que vale a pena, até por, que é relativamente longo, então vale a pena retornar o assunto para relembrar, para fazer a prova, é o que eu sempre gosto de pegar, eu sempre falo quase todas as exceções, é isso, é aprender, desaprender e reaprender, então acho que eles estão seguindo alguma metodologia assim, não sei qual, mas pelo que eu sei, pelo que eu vejo, é uma evolução, e mesmo para não esquecer o que já aprendeu no início, então vale muito a pena, pode ver que a parte do Dictionary, que é a próxima, também já está ali a relembrar e estender o assunto, isso é bastante interessante, então vamos passar novamente aqui, que eu acho, como eu já disse, também vai, está pegando, vai pegar um pouco forte na prova, acredito eu, também lembrar, além disso, também outra coisa que eu vi que está pegando forte é o tal do push-cutdown também, tem muitas questões que eu vejo nos simulados por aí, sobre push-cutdown, como que funciona isso, também temos que ter muita atenção, o ABAPO, push-cutdown e o RAP, acho que, acho que 60% da prova acho que vai ser isso, seguramente, seguramente, vamos lá, não perdi tanto tempo, novamente, capsulamento, tem prova, já vimos aí nos quizzes passados, tem questões sobre capsulamento, essa é muito, é muito utilizada, né, para, para, principalmente, como que faz isso, provavelmente, é public, é protected, private, parece tão, assim, ah, para que serve isso, mas, na questão da orientação, quando se pensa orientado a objetos, é interessante que todos os métodos não sejam públicos, para serem utilizados, a qualquer maneira, a qualquer forma, pode causar confusão quando está modelado o seu programa, principalmente, para isso, então, quer dizer que os métodos protegidos, só estão dentro da, pode ser só, você está dentro da sua classe, quando você é, já não pode ver, os privados, na verdade, aí tem os protectos públicos, então, essas questões, temos que ter em mente, pelo menos, em linhas gerais, o que é, o encapsulamento, que são, é um dos três pilares da orientação, ao objeto, o objeto, a outra herança, nós já vimos bastante, isso é muito utilizado, é, 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 então, mas, o mais difícil é, é, o que eu falo, é, o que eu digo sempre é pensar orientado, né, sempre, normalmente, os abapos começam, sempre com, com programas, estruturados, sem ser orientado ao objeto, pois é difícil ter essa quebração, de, de paradigmas, os procedurais, na verdade, é o nome correto, os procedurais, né, então, essa quebra de paradigma, é, é difícil, porque, como muitos dizem, ah, utilizar, classes e métodos, não quer dizer que, está orientado ao objeto, é verdade, isso não, não quer dizer que, está orientado, tem, tem todo, um paradigma por trás, eu acho que, é, isso que, temos que ver, mas, hoje em dia, também, é visto com bons olhos, com essas, com essas, com a linguagem mais nova do abaco, então, até o ATC, já reclama, quando cria, form e perform, então, já deixou de ser algo ruim, digamos assim, pode, tem que utilizar, classes e métodos, para, deixar de lado, os forms e perform, digamos assim, também é interessante, mas, se puder, é, deixar o procedural, e pensar em, em orientação, acho que, é o caminho do futuro, principalmente, para a BAP, é um cloud, que não consegue fazer, mais nada, além de classes, certo, então, a questão da herança, da herança, implementação das classes filhas, classes pai, pois, aí, nesse, eles estenderam um pouco, lá, vai ter um slide, falando sobre o, o downcast, upcast, também, um conceito muito interessante, esse é o segundo pilar, aí, tem o terceiro pilar, que é o polimorfismo, também, isso é muito utilizado, se for, algumas standards mais novas, é, em linhas gerais, é, como você, continua, você é de uma classe pai, utiliza o método dela, mas, você vai e, redefine para, utilizar para fazer outra mesma coisa, então, você aproveita apenas a assinatura, e, consegue fazer, executar, de várias formas, o mesmo, o mesmo, o mesmo método, de várias formas, isso é, interessante, quem já trabalhou com o SAP Gateway, também, você vai ver que é, muito utilizado isso lá, de definição de métodos, o que mais eu tenho, para falar sobre isso, aqui, também, tem falando sobre as interfaces, interface, também, é um conceito, muito, 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 utilizado, principalmente, em BADs, né, BADs, e etc., é, muito conhecido, sempre, em linhas gerais, também, é, utilizado para, para manter a assinatura, é, não está escrito em nenhum lugar, mas, a interface, é o conceito de herança múltipla, que, a linguagem, não tem, as outras linguagens, tem o Java, por exemplo, tem, então, é utilizando a interface, que, conseguimos ter essa herança múltipla, então, tem, é, herança, mas, sempre, com os métodos, segue um padrão, segue a mesma assinatura do método, eu já não me lembro, mais, mas, quando eu estudei Java, eu lembro que, a assinatura poderia mudar, se não estiver errado, quem, quem conhece outra linguagem, pode escrever aí, por favor, depois eu leio, mas, no ABAP, não, no ABAP, tem essa limitação, então, quando fala em herança, e fala em assinatura, podemos mudar ali, redefinir o código lá dentro, a instrução, mas, não a assinatura, mas, eu creio que, outras linguagens, até no, no polimorfismo, você consegue só, utilizar, também, modificar a assinatura, se não estiver em erro, faz tempo que eu não, não vejo outra linguagem, além do ABAP, e do JavaScript, seguimos aqui, aí, também tem as classes estáticas, que foi lá, determinado, as estáticas, em minhas, também em minhas gerais, é a classe que não pode ser, nem instanciadas, então, não sei se ela entra, na questão de orientação, objeto, porque, na parte pura, de outras linguagens, nunca se ouve falar sobre isso, mas, é um conceito, muito interessante, para ser utilizado, então, não precisa instância, então, é mais fácil, então, você não pode herdar, tem todas essas características, então, como não tem herança, não tem, então, ela existe, mas, na minha opinião, não está no conceito da O, mas, é boa a gente utilizar, tem classes estándar, que fazem uma métrica, métodos instanciáveis, e métodos estáticos, também, isso é interessante, eu uso, às vezes, eu uso esse conceito, também, tem métodos, que são muito comuns, em vários pontos, em vários programas, então, em vez de ficar, todo o programa, tem que instanciar, esse objeto, então, cria um método, um método clássico, por exemplo, ah, um que vai ler, uma T-Varve, por exemplo, é o que mais comum, que fazem por aí, vai ler uma ST-Varve, então, tem um método estático, que faz a leitura, porque esse método, todo lugar vai ser utilizado, então, todo lugar vai ter que instanciar, uma classe, então, às vezes, não é muito performático, então, vale a pena, ter um método estático, por exemplo, vamos para o próximo, esse também é uma questão, que teve, que teve o DullCast, e UpCast, também teve na, o conceito, realmente, até fiz um exemplo, aí, na parte prática, eu sei, eu sei, eu sei, para que serve, mas, eu confesso, que quando eu estou, a pensar em, desenvolver, em modelar, orientar o objeto, eu não consigo aplicar isso, eu não sei, porque isso foi uma limitação minha, ou etc, eu não consigo, eu nunca consegui, aplicar esse, esse conceito, e, ou, tentar fazer, para ter um ganho, mas, vou tentar explicar, e, tem, se não entenderem, tem pelo menos, a parte prática, ali, ele mostra, no detalhe, como eu faço, né, DullCast, é, quando o classe pai, passa para a filha, ou, no UpCast, quando, ao contrário, na filha, eu consigo acertar métodos do pai, vemos muito, em programas standard, até, sim, o que mudou, também, na linguagem antiga, para, para nova, os casts, antigamente, era com, acho que era, igual, e, interrogação, para fazer o cast, é, igual, interrogação, para fazer o, acho que o, downcast, downcast, é igual, agora não, tem a palavra mesmo, cast, e você coloca lá, pasta, isso, eu fiz na minha parte prática, antigamente, fazia isso, o, o Up, o Up, só igual, pega uma classe, joga na outra, aí a outra, consegue acessar, consegue acessar o filho, e o contrário, é só com, com, interrogação, é com, igual interrogação, que hoje, utiliza o cast, eu vi, alguém enviou uma mensagem, depois, depois lemos isso, falou muito, sobre o, factory methods, acho, quem disse, que utilizava isso, foi o paisante, eu, particularmente, nunca, nunca utilizei, e tem uma questão, acho que já passei essa questão, aí, num quiz anterior, tem, tem uma pergunta sobre isso, tem uma pergunta sobre, sobre factory methods, mas, em linhas gerais, é isso, através da factory method, é possível reaproveitar a loja, de criação de objetos, evitando a duplicação de coles, garantia, de consistência e padronização, então, é meio que, o tipo da herança, a loja, a criação dos objetos, então, é mesmo, relativa, é o termo da factory, aí, se tiver muito, aí, alto nível, na explicação, o paisante, coloca aí, um texto, aí, no chat, também foi explicado, o singleton, também, algo também, que eu não utilizo, no meu dia a dia, nunca vi, também, o porquê, fazer isso, de evitar, mais de uma instância, em um objeto, apesar que tem, questão do, quando você coloca o final, quer dizer, que você não consegue mais, já não consegue mais, ter uma, avisar que, final, já não, não consegue mais, é, estanciar, né, tá ok, é isso mesmo, é a diferença, quando declara lá, com final, então, é o final, então, não consegue mais, estanciar, aquele objeto, aquela classe, se tiver o final, você pode ter, N, N, instâncias, e esse singleton, é para, ter esse bloqueio, conseguir apenas, estanciar, uma vez, o objeto, é isso, nunca utilizei, também, não consigo, na prática, porquê, que eu tenho que fazer isso, evitar, talvez, resolver um produto, talvez, é, pode ser isso, um produto, e, não quero que ninguém, instancie esse objeto, no mesmo projeto, ou algo, ou algo, pode ser, causar algum, algum erro, enfim, ou, digamos que, um conhecimento errado, sobre algo, deve ser, nesse sentido, mas, infelizmente, eu, justamente, nunca utilizei. Bem, sobre o off, foi isso, depois, agora, já vamos mudar, aí, de, de assunto, que passamos, no learning, conceito de autorização, quem já trabalhou, com autorização, no SAP, tanto no SCC, como no S4HANA, eu vou tentar, fazer um paralelo, para ficar, um pouco mais fácil, a única coisa, que não tem, é o tal do IAM, esse IAM, é um conceito, muito mais amplo, do que foi, do que foi explicado, foi explicado, no learning, é utilizado, em vários pontos, é mais, a questão do BTP, de acesso, dos utilizadores, mas, aqui, na questão do learning, ele só explicou, algo que tinha que ser feito, nele, aí, na prova, não sei, se tem algo, tão, mais específico, mas, é, o IAM, é muito mais, para a questão, de quem é, o basis, né, o administrador, do que o desenvolvedor, acho que é por isso, que não vai ser, não vai ser, cobrado na prova, mas, temos que ter atenção, no nosso dia a dia, para criar isso, do lado do, do lado do SAP, no caso, na instância, do BAPEL Cloud, deixa eu tentar, por aqui, um slide, isso, acho que é melhor, agora, tem a definição, de cada, ele explica, quatro passos, para você, disponibilizar, disponibilizar, um acesso, a um objeto, enfim, tem também, a parte da CDS, que vai ter, aí, a explicação, mas, vou tentar, fazer um paralelo, ficar mais fácil, o Authorization Object, é aquele, que nós criamos, na S121, criamos, o objeto, criamos, read, update, delete, não sei o que, tem os três tipos, é aquilo, que, utilizamos, depois, no Autorize Check, dentro do nosso programa, esse, é a mesma coisa, também, tem um objeto, lá, no Eclipse, que você cria, Authorization Object, então, o paralelo, é a mesma coisa, que o SU21, a UAM, que eu falei, que é a única coisa, que é diferente, do SAP, do S4HANA, que não tem, mas, aqui, está bem, explicativo, em modos gerais, para que serve, esse IAM, no nosso caso, no nosso caso, ele, ele é só utilizado, mesmo, para, para agrupar, os Autorize Check, pode ter, um ou mais, Autorize Check, nesse IAM, você cria, esse aplicativo, para, como se fosse, um container, de Autorize Check, nesse conceito, nesse conceito, do, do Cloud, que foi explicado, no Learning, é, utilizado, para isso, tá, então, isso não tem, no S4HANA, não tem paralelo, para dizer, para isso, aí, depois, do, do, do IAM, o, o Business Catalog, e o Business Wall, o Business Catalog, é um paralelo, mais ou menos, com, com a PFCG, dito eu, é parecido, também, com, dar um, dar o acesso, a um utilizador, e a Business Wall, é quando você, meio que, adiciona o utilizador, o acesso, a essa, a essa, a essa, a essa, a essa, a essa, é, mais ou menos, nesse sentido, mas, aí, no ABAP, é um Cloud, o que eles, o que eles falam, tem que criar, o Business Catalog, para criar, colocar o, 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 o Business Wall, e faz a, a publicação, aí, o Business Wall, é quando vai, adicionar mesmo o utilizador, ter acesso, aquilo, então, assim que funciona, a parte de, autorization, dentro aí, do, do, o, 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 o Business Catalog, também, quem já trabalhou com o Fiori, também, é um pouco parecido com isso, para ter acesso às apps, esse Business Catalog, mas, também, é assim, tem um Business Catalog, que tem os aplicativos, e tem a Role, também, que é da PFCG, e é atribuída ao utilizador, é nesse, é nesse sentido, aí, em linhas gerais, ele fala até, o catálogo do negócio, organiza os aplicativos, que, geralmente, é o IAM, a app que você cria, fica nesse catálogo, é um, também, um container de aplicativos, aí, depois, a Role, é quando você adiciona, o utilizador, aí, aos acessos, digamos assim, aí, tem um resumo, né, o Autorizência Object, aplica o controle detalhado, sobre o campo de acesso, é o que, que eu falei, o paralelo, KSE21 do SAP, a IAM, é o que gerencia, digamos assim, os aplicativos, ou o utilizador, nesse caso, nosso, é o que vai ter, o que vai ter, os Autorizência Object, lá dentro, depois, o catálogo, e a Role, depois, é implementado, aos seus utilizadores, na verdade, o 3, o 4, é a mesma coisa, agora, também, teve um, teve também, um, um tópico, só para isso, para a parte do CDS, isso, talvez, caiu na prova, que a CDS, é um objeto, tá, que é criado, criado no Eclipse, para quem nunca fez, ou não percebeu direito, e, primeiramente, criaram esse, essas control, quem viu, fala, da seleção, a CDS View, e lá dentro, fala, PFSG, Authority, não sei o que, coloca as autorizações, né, os autores de check, lá dentro, para, depois, ser, incluído no utilizador, em linhas gerais, é isso, e depois, lá na CDS View, tem que ir lá, uma annotation, tem que dizer lá, não deixa de autor de check, tem que ir lá, check, aí, ok, faz check, então, quer dizer que ele vai, vai procurar um, um access control, que está, atrasado a ele, e vai fazer a atualização, normalmente, nos exemplos que eles passaram, foi justamente isso, só aqueles utilizadores, podem ver o determinado, centro, é o que, normalmente, pedimos com o autor de check do Abarth, por exemplo, faz um select, tem um autor de check lá dentro, ah, só pode ver de tal empresa, que tem o autor de check daquela empresa, e só pode ver dados daquela empresa, então, é a mesma coisa no CDS View, então, isso é, também é, normalmente, eu nunca, eu acho que eu nunca fiz, se eu não me lembro, eu nunca fiz, mas, pode ser que, que peçam, e também pode ser feito, diretamente, diretamente na camada do banco, com o CDS, pode continuar fazendo, do lado do Abarth também, é, tem essa vantagem, pode ser direto, direto aí, com esse access control, ou pode também fazer, como o jeito antigo, se tiver lá no, ah, nesse caso não, nesse caso, no Abarth, no Abarth Cloud, não tem como fazer, do jeito antigo, tem que ser assim, então, bem lembrado, se for, no, no, no Abarth, é um Cloud, temos que sempre, fazer dessa forma, para controlar dados, seleção de dados, na CDS View, a visualização de dados, na CDS View, é sempre assim, criar um access control, claro, primeiro criar um authority check, depois, cria a access control, mete lá, e depois, muda, a notation, e tem aqui, um blá blá blá, sobre, conformidade, que, isso não cai em prova, né, que é, também é o básico, das autorizações, aí tem o, ele fala de um, dois exemplos, da utilização de expressões condicionais, é, a gente viu lá, no learning, como que faz isso, justamente, na parte da criação, do access control, e da parte teórica, por hoje, é só, então, deixa eu ver aqui, se tem alguma mensagem, se forçando isso, o problema, se forçando isso, é, imagine que, está construindo um relatório de estoque, então, é estoque, dando a classe de materiais, sim, sim, é isso mesmo, questão é, questão é, você pensar o objeto, o objeto é o material, e as empresas, isso aqui, o exemplo hoje, que vou dar, também vai ter, vai ter muito isso, eu vou tentar explicar, eu devia ter criado um, também um, um outro powerpoint, mas não tive tempo, mas vou tentar explicar, meio que, por cima, como essa questão, de pensar em, pensar em objetos, não, não pensar só no código, em cima, tá bem, então, vamos aqui, já seguir aqui, agora, vamos para a segunda parte, que é a parte do, do nosso, mentir do dia, vou aqui, colocar no chat, e as questões, respondam, vou lá, para o mentir, já estou apresentando, então, sítio que aprendeu, sobre a BAP-OO, então, já, desde a primeira, fala com alguns conceitos, por exemplo, poligomorfismo, é um dos, dos conceitos, então, sítio mais, sobre, que vimos na, lá no Basic Programming, que vimos hoje, o que, que leram, recentemente, sobre a BAP-OO, então, por favor, sítio, alguns conceitos, que foram utilizados, é, eu vou ficar feliz, quando tiver o, 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 os três pilares, da orientação objeto, o primeiro, já apareceu aí, então, tem mais dois, que precisam aparecer, pelo menos, isso tem que ter aparecido, apareceu o segundo, falta só o terceiro agora, pronto, aí sim, então, estamos alinhados, interface também, é algo importante, que vai cair lá, cair lá, hoje não apareceu, mas, se, se vocês virem, a síntese, que eu coloquei no, no Discord, também tem, as classes abstratas, também são, tem questões na prova, são muito parecidas, a interface, a interface, a classe abstrata, muito parecida, os conceitos, é parecida, mas não são iguais, e tem perguntas na prova, instância, drop cast, classes táticas, interfaces, é isso, tem Factory, muito bem lembrado, quem colocou, Factory também, algo que cai em prova, hoje, temos questões, sobre o OO, também, no nosso quiz, hoje está, já conferi, está certinho o quiz, e hoje, são, 20 questões, para, também, tirar o atraso, da semana passada, então, hoje tem, tem 20 questões, bem pessoal, acho que está, está tudo, acho que o, alto nível, aí, da orientação, objeto, vocês estão, estão espertos, e é isso, que vai ser cobrado, na prova, passamos, então, a seguir, para a parte, parte prática, criei dois programitas, aqui, tentar explicar, um pouco, sobre o conceito, está totalmente, focado, no ABAP-OO, e, como eu já, havia dito, seria melhor, que eu, seria melhor, que eu, também, tivesse uma apresentação, para tentar, passar um pouco mais, da, da arquitetura, desse programa, mas, vou tentar explicar, para não ficar tão confuso, mas, enfim, o que eu tentei fazer, com esse programa, aqui, eu, digamos, que eu, eu quero fazer, um programa, um programa, para, que, quero saber, qual, é a, o som, que cada animal, faz, por exemplo, aí, pensando no lado procedural, podemos pensar, assim, faço lá, na C38, um programa, enfim, sei lá, coloco, um campo na tela, um parameter, para dizer qual o animal, depois, no meu programa, coloco um case, lá, ou algo, desse tipo, se for um gato, o gato faz, o gato me ia, se for um cachorro, o cachorro late, etc, aí, podemos dizer assim, não, também, pode ser que, não quero só isso, para o gato, eu tenho que fazer uma soma, uma divisão, para o cachorro, eu tenho que fazer uma multiplicação, e, ah, eu tenho que, mas isso, aquela, não, no conceito procedural, era isso, praticamente é isso, aí, antigamente, o que fazíamos? até que pediam, né, modularizado, essa é a palavra correta, modularizado, então, fazemos o que? Form, perform, ao invés de ficar ali, repetindo o código, ok, perform, para fazer esse tratamento, de cada animal, esse é o conceito do procedural, aí, quebrando esse paradigma, o que que eu posso fazer? Pensando em orientação a objetos, então, temos que ver que o animal, é um objeto, e cada animal, cada tipo de animal, pode ser outros objetos, e foi o que eu tentei fazer nesse programa, o que que eu pensei? Então, temos um objeto animal, digamos que ele, ele é o meu, é a minha classe pai, e passando já para o abapo, é o meu objeto, é a minha classe, eu tenho um objeto da classe pai, que é um animal, e o animal, ele faz um som genérico, digamos assim, uma classe genérica, então, e cada animal, que eu, cada tipo de animal, que vai ser, cada, vai ser outros tipos de objetos, vai ser um, eu crio uma, eu crio um método, uma instância de uma classe pai, para fazer um tratamento desse, desse animal, então, deixa eu já ter muito, aqui, aqui não existe, vou botar um cat aqui, para fazer um teste, então, o que eu fiz, aqui já é a, a classe, a classe executável, digamos assim, que tem o, tem a interface, a detr1, tá, mas o que está mesmo, a lógica da, da orientação objeto aqui, está, está aqui nesse, no local types, que eu, comecei aqui dentro, que eu comecei, antes da orientação objeto, já como está aqui no começo, é, isso aqui é uma, é uma, um exemplo de uma classe de sessão, tá, como eu havia dito, essa classe de sessão, sempre tem que ter o CX aqui, para indicar que é uma, uma classe de sessão, ela também é, ela é também herda, uma classe, ela cria uma, uma classe estática, de checagem, que é essa CX static check, o que tem mais interessante, é, também, é uma interface, é herda não, né, utiliza uma interface de, de mensagens, isso também, questão da atrativa, normalmente criamos, eu criei isso aqui, só para, exemplificar, até um, é, é o que estava lá no, no learning, mas normalmente fazemos isso, então, cada mensagem que, tem que ter uma classe de mensagem criada, com uma mensagem lá, e a indicação de qual é, e, quando fazemos o, o rise, vai ter a, vai ter esse nome lá, então, quando faz o rise, quer dizer, deu, deu aquele erro determinado, vai chamar essa, essa, essa classe de mensagem, essa mensagem, é, isso em termos gerais, e que, normalmente fazem, também, há formas de não trabalhar com isso, que eu já fiz também, às vezes, não quero trabalhar com classe de sessão, dá para fazer uma atrativa do, do texto local, digamos assim, também, é utilizado, mais, em questão de boas práticas, digamos que, assim, é o, é o que mais vai encontrar nos standards da vida, digamos que, é a melhor, melhor forma, ok, agora voltando aqui para a nossa classe, aqui já a implementação da, né, ainda a implementação aqui da, da classe, da classe de mensagens, classe de sessão, melhor dizendo, até a atrativa, isso aqui, tem o construtor da classe, é o que tem, o construtor da classe, tá bem, o que eu fiz também, eu criei uma, uma interface, também, que foi um conceito, foi explicado aí, no learning, eu criei essa classe, LFI animal, o que eu queria com isso, eu queria que, todas as minhas, toda a herança, a herança, e a herança, ou até a classe pai, digamos assim, método, a classe pai, siga um, um padrão, ou siga essa assinatura, ok, então, todas os, todas as classes que eu criei, tem, tem que seguir, essa, essa lógica, lógica não, essa assinatura, que seria, esse método, make sound, e, e, retorna uma, uma variável aqui, do tipo string, que é onde vai aparecer aí, digamos que a voz, a voz do animal, digamos assim, então, esse é o conceito, que é muito utilizado, para herança múltipla, então, isso eu utilizo bastante, eu também, quando eu estou a fazer isso, eu gosto de utilizar, para ter esse, ter esse padrão, e todos os métodos, que forem herdados, ter a possibilidade, de seguir, essa, essa mesma assinatura, ok, então, começamos aqui, como eu falei, quando eu estou pensando, em orientação, tem essa classe animal, que é o meu, objeto pai, que é, é um objeto, é um animal, e o animal faz um, um som genérico, então, então, a partir dessa classe pai, que eu vou pensar, nos outros objetos, que serão, os outros animais, que serão, serão filhas, dessa, dessa classe pai, então, a questão da herança, é justamente, é nesse conceito, então, ok, por enquanto, então, eu tenho aqui, a classe animal, que é o meu pai, tem a, tem aqui a implementação dela, que faz um, um genérico, essa questão, classe pai, aí, começamos aqui, já, a questão forte de herança, então, eu tenho, o cachorro aqui, que é um, é um objeto, um objeto, que está, para fazer a herança, aqui com o pai, então, temos aqui, o primeiro pilar, da orientação de objetos, a herança, aí, pode ver aqui, como eu estou herdando, do pai, e o pai tem a, a interface, então, tem que, eu tenho que ter a, eu tenho que ter aqui, implementado a minha, a, o mixount, que é da, da interface, aí, já entra o segundo conceito, aqui, do polimorfismo, que é justamente, essa, então, é justamente, essa palavra aqui, redefinition, então, isso que tem que associar, para a prova, não esquecer, então, quando está falando de, polimorfismo, é o redefinition, o que eu estou a dizer, que eu estou, utilizar a, a classe do pai, eu estou herdando a classe do pai, mas estou fazendo a redefinição dela, do método, então, aí, que eu faço aqui, a implementação, pode ver que o, o pai aqui, está dizendo, que é um animal, faz um, um, um som genérico, mas aqui, eu estou, redefinindo, o método, make sound, o cachorro late, esse aqui é o puro suco do O é o polimorfismo o que mais tenho aqui eu criei mais um método qualquer aqui um do anything só para conceptualizar, mas não faz nada na verdade, mas posso ter outros métodos aqui que fazem outras coisas na parte do animal cachorro posso ter várias coisas aqui na questão da private section que eu quis dizer também na parte do encapsulamento quer dizer que também isso aqui só está disponível nessa classe, não consigo acessar isso através de, mesmo que fosse herdar a classe dog eu não conseguiria acessar essa com de animal eu criei genericamente não faz nada só para não ter a ideia de vou utilizar aqui o terceiro paradigma, o terceiro pilar da orientação a objetos, que é o encapsulamento, então fica bem nítido aqui o porquê que faço isso aqui tem a implementação do objeto animal, objeto do cachorro aí tem lá o doc barks aqui também não não se apeguem a isso, tem mais três métodos, mais dois métodos aqui que fazem qualquer coisa não vamos utilizar só para conceptualizar que podemos ter n métodos para esse isoladamente para esse para esse objeto doc aqui de novo agora também tem o objeto gato então é a mesma coisa questão de polimorfismo aqui com redefinition aqui pode ver que o gato mia ele não não late, ele mia e aqui eu fiz essa criei mais uma classe para para meio que ser um executável um executável desse todos esses métodos aqui ela não está herdando nada então criei uma classe factory para criar um animal digamos assim ele recebe um recebe uma string que vai ser o tipo do animal aí ele recebe a ele recebe a a classe né a classe ele vai retornar dependendo do que eu escolher ele vai fazer o bound ele vai carregar a classe aqui sem querer querendo digamos assim eu fiz um um upcast por que eu digo isso? porque o meu retorno é do tipo animal e aqui ó pode ver aqui na implementação se for um cachorro eu crio uma classe do se for um cachorro eu coloco eu crio na estância da classe dog e como é a declaração do animal que é o pai então quer dizer o que? estou fazendo um upcast estou a jogar a classe a classe filha a classe herdada para o pai então ficou tem um um conceito de upcast aqui mas depois eu explico no outro no outro programa aí mesma coisa se for um gato eu crio uma estância do tipo gato aí depois lá na parte executável fica mais fácil de entender aí se eu colocar um duck que nem estava vai dar uma exceção que nem eu disse vai dar aquele erro lá ou poderia passar o texto ou ele utiliza mesmo lá o texto que está na classe de mensagem mas nesse caso aqui vai abortar vai abortar o programa e onde está o try catch né então com esse programa digamos que espero que tenham entendido a lógica do pensamento orientado a objetos e como aplicamos aqui diretamente no ABAP pelo menos os pilares estão bem aqui e ainda ganhamos de bônus um upcast e também a questão de interface só não tem a parte das classes abstratas digamos assim ok então vamos aqui agora para a parte executável da classe eu tive que fazer a interface lá do run para ser executável aí o que eu fiz eu fiz aqui a a instância da classe factor foi aquela última que eu expliquei aí eu faço o create o create animal tipo gato depois eu chamo um método pode ver que está como animal aqui mas eu poderia deixar como como pai é o nome que eu dei aqui mas poderia é eu deixei até como animal porque ficou genérico com o nome do pai mas na verdade eu estou recebendo nesse caso eu estou recebendo a instância do gato na verdade e aqui eu faço o write do f9 aqui para animal voice vai aparecer qual gato vamos ver se não executei aí tem um cat aqui também por exceção aqui eu estou capturando o texto que foi lá e desse erro ia aparecer aqui no console deixa eu ver se vai funcionar para executar ele está um pouco lento assim vai ela está com um debug pronto apareceu aqui animal voice o gato mia então é isso então pode ver que foi uma quebra de paradigma a explicação do procedural para isso foi uma quebra de paradigma um pouco grande então é isso que temos que temos que pensar orientado digamos assim senão apenas utilizamos classes e métodos esse é o recado agora aqui passamos para o segundo programa que é a explicação do do upcast downcast então como eu havia dito também eu sei o que é que nesse caso anterior já a gente fez um upcast mas no dia a dia eu não consigo não consigo pensar para utilizar isso sinceramente não por enquanto não mas quem sabe no futuro eu tenha isso aí no meu no meu gameplay mas falando dessa classe em específico deixa eu ver se eu não criei não daqui é daqui acho é daqui tá é mais ou menos parecido com a questão do gato essa questão do cachorro e do animal eu também criei uma orientação objetiva do seguinte é a forma que é um objeto e depois as 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 tipos de formas são outros objetos então eu tenho o shape que é o que a forma eu faço desenho uma forma então eu tenho o ciclo que é do o pai que é o que é a forma tem um método calc area e depois eu tenho acho que um outro não é isso é só é só um só eu só tenho dois só tenho dois objetos nesse caso é o a forma e o círculo o círculo era do pai e faz a redefinição também faz aqui o polimorfismo a representação tá aqui aí eu estou desenhando um círculo na verdade e também tem um tem um método aqui de calcular area só para conceptualizar e para ficar mais fácil depois para entender ali a parte do upcast aí o up dá o cast como que é feito novamente né para poder ter aqui a questão da classe executável isso aqui seria a execução primeiro começa com a execução normal como que fosse em up ou down cast ele cria uma instância da classe circle e faz o draw circle vai aparecer lá que desenhou o círculo não sei o que aí também chama o método de cálculo de área também é a mesma coisa vai aparecer no log aqui no console depois aqui eu faço aqui uma separação aí o primeiro o o upcast é a forma do da filha acessar o pai aí lembra que eu falei aqui aqui poderia ser igual também que é a forma que eu fazia antigamente mas eu quis eu quis fazer essa forma para dizer que é a forma mais nova então aqui eu fiz o cast isso aqui que é o filho para o pai o círculo foi criado aqui que é o tipo na classe o tipo de objeto do círculo e foi criado no pai que é a forma então é o que eu faço faço um upcast então agora o pai utiliza a classe filha digamos assim os métodos dos filhos aí aqui já vejo vocês vão ver que vai aparecer estou aqui com o método com a classe pai que é que é até aqui mas na verdade estou acessando o método do filho depois eu mostro e como o pai não tem o pai não tem aquele outro método de calcular a área se você tentar chamar vai dar dump aí aqui já é o contrário é o downcast é o é o pai que é o filho que é isso é o downcast seu pai vai acessar a classe filha aí você eu criei aqui uma nova instância do filho faço o cache para o pai e aqui estou acessando o método agora vou dar um f9 ver se fica mais fácil o entendimento deixa eu acessar aqui o bump console vou dar um clear aqui aí começa por aqui lembra que a primeira parte é o normal sem nada chama a primeira chama a primeira chama o método do filho que eu fui herdar depois chama o outro método calcular aí depois o segundo que é o que é o upcast pode ver que estou chamando o pai e está chamando o filho aqui mesma coisa chama também o filho mas também agora já consigo chamar o através do pai consigo chamar o a método filho também é um pouco confuso mas é o que tem para hoje mas quiserem dar mais alguma sugestão alguma opinião podem escrever no chat ou depois lá na comunidade o tempo urge já são 8h57 vamos acelerar isso vamos para a última parte agora vou copiar aqui podem ir lá na comunidade na área do na intermediate quiz vamos lá já fazer são 20 questões hoje sem falhas deixa eu entrar aqui então para quem não esteve na outra aula estamos colocando aqui o quiz está bem aqui na parte do intermediate programming tem aqui a pasta quiz aqui que vai ter o nosso quiz de hoje então no chat quando estiverem prontos escrevam aí no no chat podemos começar ou não meu discord está travado tem mais alguém aí que o discord está travado a Suzy está ok se não conseguir Fábio aí tenta acompanhar no mentalmente chegou voltar voltar aqui compartilhando a tela então conseguimos dá para acompanhar Luciano Paisante podemos começar ok então vamos para lá então ok bora lá então sem mais delongas boa sorte 20 questões valendo vou ver se eu volte não deixo na mão 15 não falei errado são 15 questões já começou uma orientação a objetos hein é uma questão questão também que o learning não não prepara qual é a principal vantagem de usar o composition ao invés da herança eles acham sacanagem mas se eles pedem eu vou fazer o que mas pelo menos estamos estamos atentos aqui para fazer valer a pena esse nosso nossas quarta-feiras a resposta é o composition mais flexível mais flexível e utilizada aqui já é uma questão mais para a SAP HANA questão de decision tables estava no simulado achei melhor deixar mas teoricamente não era para cair na prova mas está aí vai que tem bom som utilizado na questão do S4 HANA para definir os business rules e o formato tabular para fácil manutenção essa é a resposta voltamos aqui para a nossa praia essa é a certeza que cai pode ser que caia qual o propósito dos annotations no ABAP CDS não sei se essa já apareceu aí no nosso quiz se já apareceu é bom para treinar tem duas perguntas com a mesma resposta mas ok se não copiar e colar eu me equivoquei vai correr mal essa mas tudo bem tem duas questões certas mas ok não se acertar pelo menos uma está certa a resposta é essa mesmo essa também é uma questão bem que vimos hoje e pode ser que caiu na prova qual dos princípios aí não é não faz parte da implementação de objetos se errar é essa eu vou cortar o dedo já falamos no basic falamos de novo hoje apareceu no mentir serrar essa é cortar o dedo então também é uma questão que vai que vou abordar na última sessão também para ter uma boa leitura atualmente esse note aí pode ser que causa confusão na hora de ler essa aí estava fácil vamos para a próxima são 15 questões essa aí para relembrar o ABAP o RESTful ABAP Application Programming Model não podemos esquecer porque daqui para frente não veremos mais no learning então é importante ter perguntas sobre o RAP isso vai cair bastante na prova essa questão também é fácil de responder isso é fácil 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 velho e famoso OData isso é dica o OData está muito ligado ao o RAP isso não pode não podem esquecer mais uma de ZDS views isso também vai ser bem colgado na prova a característica a característica a chave da BAP CDS views essa também se souberam um pouquinho mesmo que alto nível que é uma CDS também responde essa porque as questões não fazem não fazem em qualquer sentido essa prova se for essas questões caindo na prova nesse sentido tem tem desculpe aí está errada a resposta a resposta certa é o they are independent the underlining quem respondeu é essa resposta está errado ali questão 7 mais uma de restful a última pergunta ali a resposta é they are independent of the underlined database system jamais que ele precise de um middleware para adicionar para seria a resposta 3 ali inaction questão de push cut down também tem que ter em mente o que que é o push cut down isso certeza que vai ser bem encobado na prova que não só o o as Sim, é isso mesmo, executar o Data Intensive Logic no Database Layer, esse é o conceito principal do PushCardown. Questão 9, mais uma de RESTful. Principal vantagem de usar o RAP para desenvolver Fiori Apps. Essa também, as questões erradas estão bem fora, bem... Conseguir ler e entender o que está fora ali responde muito fácil essa pergunta. Porque as outras três estão bem fracas, não tem nada a ver, é isso mesmo. A forma simplificada de disponibilizar o Data. Dez. Essas são as pegadinhas. Também está muito fácil, hein? Também está envolvido com o PushCardown. Deve ter esquecido ali uma questão 4, acho que ficou mais fácil ainda, mas é bom, pelo menos já... Isso não é verdade. CDS Views MDP, PushCardown puro. Isso também é um conceito que não está no Learning, por isso que eu até coloquei aqui, vai que cai. CDS Table Function é um outro tipo de CDS também que existe. Esse é difícil, para quem não sabe o conceito, essa ainda faltou acho que uma resposta. Mas, mesmo assim, o conceito é difícil. É bom, quem não conhece é bom tentar ler um pouquinho sobre. Onde está a criação de virtual tables. Acabrificando a... A opusidade da lógica. Doze. Só para MDP... O MDP também não foi... O MDP também não está na formação. Não sei se na outra tem. Até agora não apareceu nada, mas tem questões sobre isso. Essa pode ser que cause tem duas aí que podem confundir a resposta tem duas que são bem a resposta é essa tem a primeira que é converter o ABAP ao Database Proceder que se não é verdade chama o Database Proceder diretamente 13 13 isso aí é ABAP raiz quebra de paradigmas sim converteu o Start Loops em SQL Statements usando NewBAP SQL penúltima o Groupby é muito utilizado os conceitos de SQL tem que lembrar isso também está isso está no Learning esse Learning que a gente passou foi nesse Learning ou no outro isso do Groupby justamente para utilizar o Distinct sem o Groupby não tem como isso tem que estar em mente foi isso aí que eu estou eu estou lembrando o Learning até eles falavam lá quando eu utilizo o Distinct tem que ter o Groupby já está errado aí também pessoal é só a última combine rows that have the same values in specific columns é a última a resposta certa vou ter que somar na cabeça vamos para a última vou ter que somar na cabeça a pontuação final teve questões aí que infelizmente faltou um pouco de atenção mas pelo menos a resposta está pergunta e a resposta já está ali correto isso também está ali falado acho que mais de um capítulo sim foi no básico e no e no no intermediário falou sobre por hash no internal table e aí o Fábio foi muito bem mais antes também muito bem talvez vocês foram até melhores porque tem muitas questões em erro só para recapitular vocês não perderem as que estão as que estão erradas essa aqui esqueça essa primeira não é isso é só isso aqui respostas a resposta dessa questão é combine rows have the same values specified columns ok o que mais estava errado aqui que eu me lembre mais uma que está errando aqui acho que lá para cima uma que tem duas respostas também também deixa eu ver aqui só para chamar a atenção aqui rapidamente essa aqui essa aqui a resposta é essa mesmo está certo tive mais uma que estava errada agora eu não vou lembrar mas o tempo já está passou quando eu lembrar eu coloco aqui aqui no chat deixa eu ver se topar o topar o sharing vou botar aqui é então infelizmente é difícil às vezes estou ali copiando e colando às vezes cai dá algo errado ali mas enfim pelo menos a pergunta está certa aí depois a gente já corrigiu ali menos mentalmente mentalmente o que está certo está errado pelo menos teve aí as 15 questões que provavelmente caem na prova para a próxima eu tento ter um pouco mais de atenção bem alguma dúvida acho que por hoje chega né na próxima falamos sobre a CDS a parte do do dictionary espero que tenha gostado hoje também não foi não foi tão puxado como a outra semana mas é isso acho que o o quiz hoje estava bem estava bem rico em informação ali e vocês estão indo bem estou gostando vou tentar fazer com calma o que eu estava falando no começo tentar na última sessão ter um quiz de 25 questões e sem erros para ver mesmo como como vocês estão como vocês estão aí já adiantando tem que tirar um se nessas 25 questões tirar acima de 80% olha pode ser que 25% tem grandes chances de passar na prova mas vemos com mais calma mais para frente então obrigado hoje pessoal seguimos aí os guerreiros sempre e estamos num caminho bom tudo bem maleiro pelo menos participou ali está ótimo já depois dá para acessar acessar o acessar o discord ver ali as questões porque isso vai ter que ser no dia antes da prova vocês vão ter que entrar novamente nos quiz e ver ali as respostas etc isso eu não vou dar spoiler mas depois eu vou eu vou dizer de onde eu tirei isso e o porquê e tem tem uma polêmica envolvida por isso que eu estou segurando essa informação mas na última sessão eu vou eu vou falar de onde apareceu esse de onde vem esse quiz que é também um pouco polêmico é Suzy tem que é isso também tem que usar esse trabalho que estão fazendo com o termômetro se vê que não está bem ali falta alguma coisa é sim Fábio tem que tomar cuidado às vezes até os simulados por aí tem respostas cerradas essa resposta eu sei que estava certa porque na hora de criar ali o bot é é um domingo eu estou cansado às vezes então tem que colar eu vou vou caprichar mais para as próximas também principalmente para a última para para ter um mesmo simulado da prova não acho que podemos encerrar por aqui então é isso aí é tem que tem que buscar mais informação em outros em outros outras fontes infelizmente ela sabe falar tem esse preparatório mas o preparatório não prepara porque até mas até na certificação fala fala as questões eu quero provar o conhecimento dele do trabalho na questão teórica não é só teoria então a prática também também que ajuda a fazer a prova então é um é um mix de conceitos vou falar isso também um pouco lá na na última sessão mas é um mix de conceitos que precisa juntar para fazer a prova se tiver só um pode ser que falte se tiver o bom é ter a teoria a prática etc aí simulado é o três pilares que eu falo é a prática o conhecimento ou na prática a teoria que é o learning e o simulado e se tiver um simulado bom e eu vou comentar isso com mais detalhes graças a polêmica que eu falei esses são os três pilares que fazem para passar nessa prova mas já 9h20 aqui de Portugal boa noite para vocês obrigado até a próxima até quarta-feira seguimos aí pessoal estamos firme acho que vai dar certo abraço e tchau 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 tchau